Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 eu fui campeão eu fui campeão daqui aí joguei o estadual e o quarto lá foi o quarto lá foi o quarto lá só tô triste porque esse ano o estadual é aqui mas não tem graça, você não vai viajar agora você fica esperando não, tem um bote de água eu fui campeão então eu sei você foi foi Vamos lá. 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 Vamos lá.